Um amigo que pudesse então me compreender Foi quando encontrei você para sempre Vou agradecer a Deus o melhor Ele me deu Você é mais do que eu podia imaginar Hoje já é primavera Te tenho ao meu lado Em todos os momentos Sigo te amando Sigo te querendo Já não importa o que vão dizer Porque te quero e sempre vou amar você Mesmo que a vida seja tão difícil Em minha frente como esteja impossível Brilha a luz do teu olhar Que aquece o meu coração Hoje já é primavera Te tenho ao meu lado Em todos os momentos Sigo te amando Sigo te querendo Já não importa o que vão dizer Porque te quero e sempre vou amar você Sigo te querendo Já não importa o que vão dizer Sigo te querendo Já não importa o que vão dizer Porque te quero e sempre vou amar você Sigo te querendo Já não importa o que vão dizer Porque te quero e sempre vou amar você Porque te quero e sempre vou amar você Sigo te querendo Já não importa o que vão dizer Sigo te querendo Já não importa o que vão dizer Sigo te querendo Já não importa o que vão dizer A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Obrigado. 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 Obrigado.